Olá pessoal, boa noite mais uma vez aqui pra gravar mais uns vídeos Bem, dessa vez eu vou tentar fazer um cover de uma música que eu lembro desde os meus tempos de infância E a hora que eu não sou tão velho assim Da música da banda Crash Test Dummies A música é Hum Bem, todo mundo pode analisar agora Hum É, cheio de Mzinhos Bom, o título da música é esse Bom, eu tô usando o Cabotrache na terceira casa E é importante, né, porque toda a música circula no tom de Sol menor Eu espero que vocês gostem dessa versão Bom, eu tô usando o Cabotrache na terceira casa Bom, eu tô usando o Cabotrache na terceira casa Bom, eu tô com o Cabotrache na terceira casa Bom, eu tô com o Cabotrache na terceira casa Bom, eu tô usando o Cabotrache na terceira casa Bom, eu tô usando o Cabotrache na terceira casa Bom, eu tô com o Cabotrache na terceira casa He always doesn't be a man Mmmmm 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 And boy were glad One kid And worse than that When 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 Where When When Like When They When They john They I Love Música 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 Música